Saio pra rua, das horas da madruga Sabendo que é loucura, vai me encontrar Trumestruta, se atrussurta Te pegue na cintura, com as cremas pra cabular Ai 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 a Semidrama, Multilogue É assim que eles me chamam Os memes, boca a roma Mesmo assim tô lançando moda Sem ter modos de quebrinhos, pico doido e chora Ripe, ironhas, roupa, cena original Fckin' Foda Yeah, yeah, yeah Fckin' Foda O telefone encontra-se ocupado, por favor, tente mais tarde Tudo que me atrasa desapego, falsas promessas não quero Rotina corrida e nela que eu me perco pra mexer Deixada de louco inconsequente, não conseguir acompanhar Minha mente os loucos entende, eu vim te avisar Que eu tô louca no mundão, yeah, yeah, yeah Eu tô espantando a solidão, yeah, yeah, yeah Daqui pra frente eu tô diferente, louca por inconsciente Dando mais valor pra gente, back de frente pro mar Seu dinheiro ou sua dor, não vou me importar Te levo daqui pra perto do mar, se a meta é subir Nós vamos tomar tudo de novo, amor E o mundo todo de novo Me leva daqui pra perto do mar, se a meta é subir E nós vamos voar o mundo todo, amor Ei, é só se me ligar de novo Tá um bolado minha beat, tá o Camaro e o Mavelat Numa casa com pênis nova com o dólar do próximo Boa show que eu cantar, de cutiando no x O site lá de que eu vou passar Yeah Mencionário implora pra dar Quinta vez minha não montar Qual é o destino, qual é o lugar, yeah Mencionário implora pra dar Qual é o destino, qual é o lugar, yeah Mencionário implora pra dar 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 Obrigado.